Olá a todos, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Por Aí Pelo Sertão Hoje, quarta-feira, 27 de abril, estamos aqui na cidade de Tabira, na Feira do Gado São precisamente 6 horas da manhã, já estou por aqui, mostrando para vocês A tradicional perigada de Tabira, o pessoal está chegando Vai subindo aqui junto com vocês Olha aí A gente vai fazer uma pesquisa de preço junto aos criadores Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Por Aí Pelo Sertão Olha o gato chegando aí Estamos aqui na maior feira do gado do interior do Pernambuco Feira do gato de Tabira O pessoal está chegando aqui agora Vamos dar uma rola aí para todos os meus inscritos aí Vamos lá Bem, nesse momento o canal Por Aí Pelo Sertão Vai entrar aqui no principal O Raul do Gado aqui de Tabira, o pátio Olha o cenário aí, minha gente Vou começar aqui, ó Meu amigo Zé aí, tá ali Bom dia, meu amigo E aí, qual mais de preço? É a 6 mil aí 6 mil ajuda? Olha, tudo melhor, hein 6 mil reais Esse é o preço de venda ou tem uma quedazinha ainda? Ainda tem um show 6 mil reais E dê o Jô hoje? Vem não, vem O Jô está meio adoentado, viu? Está adoentado, né? Tu quer deixar contato ou aqui mesmo? Aqui mesmo Aqui mesmo, né? Então tá aí, meu amigo Obrigado aí, viu? Boa feira aí A gente vai aqui rodando aqui, ó Canal Por Aí Pelo Sertão Chegando aqui na feira de Gato Tabira Hoje é 27 de abril 2022 Portanto, a última feira do mês Vamos pra cá Bom dia, meu patrão Bom dia, meu patrão E aí, qual preço da ajuda? Estou pedindo 5 mil Mansinha de carro pra testar 5 mil reais Massa pronta, né? Massa pronta Tem um preço de venda, né? Tem um preço de venda Tem um preço de venda Tá aí, ó 5 mil reais Quer deixar contato ou aqui mesmo? Quero É 870, né? É 870 96587190 Vou soltar aí, viu? Entra aí em contato Valeu Boa sorte aí Valeu, obrigado Vamos pra cá, ó Esse é o canal por aí pelo Sertão Esse é o canal por aí pelo Sertão, ó Vamos chegar aqui em frente E aí, tudo bom? São duas São duas São duas São duas Qual o preço? É 3,5 a pedida 3,5 a pedida 3,5 a pedida aqui 3,5 a pedida aqui 3,5 a pedida aqui 3,5 a pedida aqui Como é teu nome aí? Esqueceu de venda Vânio Vânio, esse é o preço de venda? Não, o preço de vender É a pedida 3,5 a pedida aqui 3,5 a pedida aqui 3,5 a pedida aqui Mas teu preço de venda, ó São mancinhas, né? São, são vêm mancinhas Mancinhas, né? Vou ir com a brechada agora Agora eu vou mandar mancinhas demais Vou ir com a brechada agora Ele tá mostrando aí Vânio, quer deixar contato? Deixo É 87, né? É 87999617299 Obrigado aí, Lu Fui, gente no WhatsApp aí Manda um alô E assim que possível eu respondo Boa sorte, Vânio Ó, dando por aqui Canal por aí pelo Sertão O pessoal está chegando aqui ainda. Fala com o José. Ele foi tirado. Vai tirar e vai trazer para aqui. E aí... Bora José. Primeira. Beleza. E hoje temos o que aí José? Olha. Aqui. Tudo melódico. Qual o preço da junta? R$ 6,200. R$ 6,200. E aqui? R$ 4,700. R$ 4,700. Olha a qualidade aí. R$ 6,200. Qualquer um da junta. Vendida, tem a vendida. Tem o preço de venda, né? R$ 6,200. Olha aí. Chegando aqui o bezerrão aqui. Você quando ele já é? Luiz. Luiz meu. Ô José. Qual o teu contato é? R$ 8,700? R$ 8,700. R$ 9,626, R$ 1,628. Valeu aí. Boa sorte aí. Valeu. E bom cheio aí. Melhora aqui de bolita. R$ 4,700. R$ 6,200. R$ 4,700. Vamos pra cá. Ô Luiz, vai-se embora. Ô Luiz. Bom dia, irmão. Bom dia, senhor. E aí, qual o preço da bezerrão aí, né Lore? Esse daqui eu tô pedindo R$ 8,500, né? R$ 8,500. R$ 9,00. 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 R$ 8,00. R$ 9,00. R$ 9,00. R$ 8,000, né? R$ 9,00. R$ 9,00. R$ 8,00, R$ 9,00. R$ 8,00. R$ 9,00. Olha que qualidade aí. Nossa, pronta aí. Vou seguindo por aí, ó. Esse é o canal pelo sertão, e a gente ta... postando pra vocês aí, ó. E aí? Ficou bom? Tá com o que hoje aí? 3,200 a pedida 3,200 2,600 3,200 Matheus Matheus, e o contrato que ele já Tem não, só aqui mesmo Quem se interessa Ele tá aqui até um meu dia ou quando vender, né Matheus Obrigado Valeu Tamo seguindo aqui em frente Gente, hoje a feira tá boa A feira tá excelente aí Vamos seguir aqui em frente Canal por aí pelo sertão Na tradicional feira de Gatabira Olha aí, gente Vamos entrar aqui Aí, beleza, meu amigo Tudo bom? Quanto é que tá A melhorada aqui? 7,5 7,5 São mansas, né Mansas prontas Mansas prontas, ó Olha só a qualidade, ó E aqui também é teu? Não, é É do rapaz, né Como é teu nome? Renato Quer deixar contato, Renato? Só aqui mesmo Só aqui mesmo Quem se interessa Ele tá aqui até um meu dia Ou quando vender, né Enquanto isso aqui Vou rodando aqui Boa chão pra vocês aí, ó Boa? Minha Chegando aqui Aí, meu amigo, tudo bom? Beleza, meu Sou teu, né Aqui, né Quanto? 4,200 A junta? 4,200 E aqui? Será que eu não sei quem é, né Ah, noiturão, né Então sou esse aqui, né É Tá aí, meu amigo Quanto nome é? Verinaldo Verinaldo Verinaldo, valeu, obrigado Valeu Quer deixar contato? Não, aqui mesmo Aqui mesmo Canal por aí pelo sertão Olha a gente aí Vou passar aqui por cidade daqui Ai Por isso, tudo bom, amigão Olá, pessoal Tudo bom, amigão? Mineral Ali eu tô vendo que é tua, né É Quanto ajuda? Pedindo 8,300 8,300 Mancha de carro pronta Mancha de carro pronta, né É Tem um preço de vender ainda, né Tem um preço de vender Bora nela Meu nome é? João Neto João Neto Quem vê o Cleber veio, não? Cleber veio Vem Foi na feira da criação Tá bom João Neto, quer me deixar contato? Vamos lá, abençoe Quer me deixar contato ou não? É, valeu Mas deu certo Valeu, boa sorte aí, ó Mancha pronta, bonitinho, ó Vou soltar aí, João Neto Primeira E aí, patrão, tudo bom? Tá bom, meu amigo É sua, é? É Quanto? Eu pedi 5,100 5,100? É E qual o nome do senhor? Meu nome é Cícero Joaquim dos Anjos Como? Cícero Joaquim dos Anjos Cícero? É Cícero Joaquim É Tá tendo ali Teu preço de vender ainda, né, só Cícero? Até por 5,000, né Até por 5,000, né Eu achei interessante Que ele dá 5,000 Isso é mansinho, né, só Cícero? É mansinho Então, obrigado aí Uma cipcorda, viu? Uma cipcorda, né? É Uma cipcorda 5,100 5,100 Mais entrega por 5, né? Botar o 5, eu vende Se não botar o 5, eu vende Dá para o menos do 5 Negocinha, né? É quem vive é o tempo, né? É verdade É Obrigado É, são Cícero Boa, só tá aí Obrigado também Gente, fantástica essa fira Epa Olha o pessoal aí trazendo o gado aí, ó Ele tá chegando o gado aqui, ó É, 4,000 E quantos a gente vai rodando aqui? É, 3,600 3,600, só Carro automobilito aí Mansinho, né? Mansinho, é Mansinho Ó, você vê que tem muito jeito aqui Ele tá bem tranquilo, ó 3,600 Como é o teu nome? Neto Neto, valeu Neto, obrigado Gente, hoje a feira tá boa, viu? Tô dando nem pausa aqui Porque é muito gado Vou voltar por aqui, ó Última feira do mês aqui em Itabira Oi, Expedito Oi, Jairson Aí é bom, viu? Eu tô apaixonado aqui Ó, Expedito aí Tá embarcando presença aí Vai comprar, Expedito Tá botando aqui mexendo mais uma aqui Mas ele tá bravo Pesquisando, né? É É mansinho, né? Sim, mansinho Então bora rodar aqui Meu amigo Expedito Esse ali caiu no chão Vamos pra cá, vamos subindo Meu amigo José tá ali, ó Esse é o canal por aí pelo sertão Vamos mostrar aqui o pessoal aí Negociando Olha aí, gente Fantástica essa feira Vamos pra cá Falar comigo aí Tudo bom? Como é que tá? Nelourada aí Por isso É daqui tá de De seis, duzentos De seis mil aí De seis, duzentos De seis mil Mas tem o preço de vender, né? Tem, tem o preço de vender É Sou mansinho, hein? Mansinho, mansinho Foi botado de corda agora Ah, de corda, né? Mansinho de corda, ó É, só de cabriche É, só de cabriche Ô, Piton Ô, Piton Massa Onde é Massa? É Mostrando aí, ó Como é teu nome? É, Didil Didil, quer deixar contato aqui mesmo? Não, só na feira mesmo Ó, quem se interessar tá aqui, ó Animais de qualidade Mas se quiser marcar aí eu vou dizer É oito, sete? É, não Dezesseis Dezesseis, é? É Nove, nove, sete Vinte e quatro Trinta e nove, cinco Dezesseis é onde, hein? É interior de São Paulo São Paulo, né? Didil, obrigado, viu? Mas estamos aqui na feira do Tabira É porque meu chip é de lá Tá bom Vou chamar aí pra vocês, ó Vamos prestar daqui Canal Poré pelo Sertão Bom dia, amigo Tá bom Qual preço aí, dá? Cinco seiscentos Cinco seiscentos, ó Esse aqui só? Tem também, né? Tem também, tu é? Quanto? Ali? Que ali é cinco duzentos Cinco duzentos Cinco quatrocentos Cinco quatrocentos Como é teu nome? Leandro Leandro, né? É Quer deixar contato, Leandro? Aqui mesmo? Não, só aqui mesmo Então, obrigado aí, viu? Adê Gente, canal Poré pelo Sertão Isso aqui, ó Caiu Vou rodando aqui Vamos subindo aqui, ó Na feira da criação Na feira da criação Você acha Correr por 200, 300 Olha, vai dar uma rodinha aí Vamos pra cá, ó Bom dia, patrão E aí, meu rei? Tudo bom? Tudo bom? Andrei, ó É Olha aí, que é Andrei, pô Quanto é dele? Dois seiscentos Dois seiscentos, ó São mansinho, né Andrei? Massinho É dois seiscentos São emprestado aqui Vai deixar o contato? Não, só aqui mesmo Na feira Vamos pra cá Agora, Alex E aí, meu patrão? Primeira Primeira E aí, essa coisa que me show É, tô com o Zerama Quanto? R$25,500 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 E esse cara aqui, o que é teu? R$25,500 R$25,500 Olha aí, gente Olha aqui o gel Cadê o gel? Gel, tudo bom? E aí, qual é a maioria do preço hoje? R$500,00 Aqui também R$500,00 R$500,00 E aqui, gel? R$350,00 R$25,000 Ô, gel, o contato é 87? R$99,00 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 Obrigado aí Gente, última feira do mês de abril Aqui em Itabira Vou seguindo por aqui Só pra Negocindo aí Bom demais Tá junto com o povão Olha aí Chega nos bezerra aí Vamos pra cá Aqui é meu amigo Geraldo Geraldo, bom dia aí, né? Qual o preço ali, Geraldo? Rapaz, o preço ali R$3,200 R$3,200 Olha, R$3,200 Tem o preço de venda, né Geraldo? É, tem um desconto, né? E aqui ele tá pedindo R$1,700, né Gui? É, tô vendo R$1,700 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 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 Aqui é para vender barato mesmo Aqui é um grado mais graúdo, né? É mais graúdo R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 Tem um preço de venda, né Pedro? Tem um preço de venda ainda Seu peida aqui é uma mança pronta, né? Não, senhor Seu peida é de Santa Cruz Quer deixar contato, senhor João? Não, aqui mesmo, né? Boa sorte aí, viu? Vamos rodando por aqui, ó Canal por aí pelo sertão Na última feira do mês de Itabeira Hoje é 27 de abril de 2022 E aí, tá bom? E aí, tá bom? E hoje tem o quê? Não trouxe nada hoje Olha aqui o meu amigão aí Valeu, abraço aí Abraço Então a gente vai... Dando sequência aqui Vamos falar com o meu amigo aqui Eu tenho dois para vender na promoção Tá bom demais Obrigado, senhor Vitor Vai com Deus Obrigado Gente, bora rodando por aí, ó Canal por aí pelo sertão O preço mandou correr, né? Só que o porrão aí maravilhoso Olha aqui, o pessoal tá negociando aí Deixa eu passar aqui pra... Vai lá com o Valdeci Você vai vender com o preço agora Preço Qual é, Valdeci? 4,600, pronto 4,600? 4,600 Dois vizinhos com muita estrutura Olha as munhecas É, mano, você ganha? Nada, eles me acordam hoje É de corda, né? É de corda, né? É de cabresto hoje Hoje Tem o preço de vender, né, Valdeci? Tem, tem um chorinho Tem um chorinho aí Tá bom aí 4,600 4,600 Isso é 4,500, pronto Entrega pra 4,500, né? 4,500 É pra vender mesmo Olha aí Vai comprar O Flamengo está aí, ó Tá olhando, tô mandando pranto pra bastardo Vê o que é que nós faz, né? Se Deus quiser Verdade Gente, fantástica essa feira Hoje tá lotada Na primeira A gente vai rodando aqui com a gente A galera tá cheia hoje O bom dessa feira é que você conhece muitas pessoas Vamos pra cá Bora do rol Olha do rol aí Tudo bom? Tudo bom, Vim? Do rol tá negociando aí, ó Quanto tá pedindo aí? Sete Sete mil reais do rol tá pedindo Só mansinha, né? Vamos passar, amigo Vai lá e vem pra cá Vai lá e vem pra cá Vai lá e vem pra cá Quanto? É? Quanto? Sete mil reais São mansas? Mansas prontas, né? Agora já com uns 4 meses por do carro Vamos passar aqui pra vocês, ó Sete mil reais Já pediram Vamos girar aqui Oi Olha que maravilha, gente O Zé Feira tá excelente Vamos pra cá Sei isso Você tá aqui no burral? Bora, Fabrício Bom dia, doutor, é Fábio Fabrício é outro Fábio, Fábio Faz com essa aí hoje, hein? É, tô com essa daqui e essa daí de Fabrício Mas a gente dá o preço também Quanto? Essa daqui é 9 centímetros 6 centímetros É testado, né? Oxe, é mansas prontas Mansas prontas ali, ó Mostrando é dado Chamando e faixando É Esse é o preço de venda ou tem um desconto aí? Tem o desconto Aqui nós tem preço de vender Tá mostrando aí, ó Aqui é de jeito aqui, ó Mansas e venda assim Não tem nenhum outro Qualidade topada, né? É mansas Mansas com garantia mesmo Qual a roubação aí, sabe? Rapaz, aqui ainda é garrota, né? É garrota, né? Não pode calcular a roubação, não É verdade, é Difícil, tá no crescimento agora, né? E ali é quanto, Fabrício? Ali é 4,500 4,500 4,500, é Valeu para o Fabrício Da saídazinha E aqui é incontestável, né? É Essa é boa Poxa, fez muito Fez muito mesmo Fábio, contato é 800, né? É 9,600 É É 8,7 8,1, 25 8,8, 8,5 Interessado pode ligar, né? Pode ligar, né? 9,600, ó 9,600 Com toda garantia, patrão Pode pegar por meio Mandar qualquer criança sua aí, ó Olha que beleza, ó Bora rodar aqui, ó É Dodô E aí, meu patrão E aí, quanto é o garrotão aí? 4,200 4,200 4,200, né? É melhor, né? É não É no Brasil É no Brasil, né? É Bonito 4,200 Tem o preço de venda, né? Tem o preço de venda, tá aí É só isso aí hoje, né? Não Tem mais aqui 4,800 4,800 3,600 3,600 4,200 4,200, ó Isso E aquela boiada ali eu vendei na balança Ah, foi no peso, né? Foi no peso, né? Ali é quanto? Ali foi vendida 280 na balança Vamos ver, ó 280 na balança Arroba aqui, ó Ô Dodô, quer deixar contato? Pega 91, 22, 52, 89 É 87, né? É 87 Lá lá com o Dodô, né? Tu não faz mais outra coisa, eu deixo menos contato, né? Deixa o contato aqui, vê o que vai começar Gente, hoje está bom aqui em Tabília, viu? Pessoal está negociando aí Canal Poré pelo Sertão Mostramos pra vocês aqui Aí você vai ser rápido aí Eu tô vendo na raca, na perna Aí você chega na balança e paga mais Qual preço da vaca? 2,900 2,900 É... Qualidade boa, viu? Ela é boa 2,900 E o preço também tá bom O preço tá bom, né? Tem desconto aí, né? Tem desconto Se acaba interessado, tem um descontozinho Quanto é o nome? É Naldinho Naldinho Valeu, viu? Valeu Como bom disso Valeu, obrigado Bora rodar por aqui Canal Poré pelo Sertão Feira de Gato Tabeira Hoje é 27 de... Portanto, a última feira do mês E aí, tudo bom? Tá fazendo o que hoje? Tá fazendo o que hoje? Olha só, né? Olha aí, gente Bora rodar por aqui Olha aí, pessoal Olha aí o gado Vamos pra cá Beleza, meu amigo? Muito bom Muito bom Ei! Sou Qual o pedido? Dá pra pedir em conta aí na ajuda? 8,500 8,500, ó Muito bonito a ajuda aqui, ó Só massa... Massa, massa garantida Massa garantida, né? 8,500 Como é teu nome? É Nildo É Nildo É Nildo, tem um desconto aí, né? O preço vai dar 8,200 Olha aí, ó 8,200 Olha aí, ó 8,200 Valeu, Nildo É Nildo Hoje a perda tá topada aqui Obrigado, Nildo Valeu Vou rodar por aqui Valeu Esse... O preço vai dar aqui, ó Junta bonita aqui, ó Tudo bom, amigão? Tudo bom Qual o preço aí da junta? É 10,500 10,500, ó Qual a roubação aí, a média? É 34, a rouba É, né? É Contator vermelho Oi Casal aqui bonito Esse aí do Brasil, né? É Aqui é um mestiço Eu agradeço Paraceta aí, como no senhor é? É Dimas Dimas, valeu Dimas Obrigado É que eu Tem que desgar essa peça Vamos pra cá Falei com meu amigo Beval ali na frente Sai o canal por aí pelo sertão Bora, Doc Bora, Simbora Gente, olha só essa boada, ó 8,800 8,800 8,800 Boada fantástica Vou falar com ele aqui Patrão, 8,800, né? É, meu patrão, 8,800 e um Gado bonito É, Cindy, o gado é? É Que raça é? Rapaz, você é mestiço Mestiço, né? É Tá aí, ó Um gado bonito aí A junta bonita, né? Qual arroba são aí? Uns 30 arroba 30 arroba, né? É Quanto é teu nome, é? Wilson Valeu Wilson, obrigado Valeu Bora rodar por aqui, ó Meu amigo Wilson Tá com essa junta aqui, magnífica Olha a qualidade, ó Olha aí, olha aí Olha aí, mano Olha aí, olha aí Canal por aí pelo sertão, aqui na... Olha aí, olha aí Traço não, perigado, Tamira É 2,300 Deixa eu andar aqui pro meu amigo Beval Esse é o Bezerra, amor Vou mostrar aqui pra vocês Ele tá aqui, olha aí, ó Olha, Beval, bom dia aí Bom dia, Jair, tudo bom? Primeira, na paz de Deus E aí, Beval, qual o preço ali? Bora mostrar, né? Bora 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 mostrar aí, a gente aí Essa boiadinha aqui é 4,800 4,800, né? 4,800 A Garroteira é a 1,800 A Garroteira 1,800, um pelo outro, né? 1,800, um pelo outro, ó Esses dois dormindo aí Dois aqui tão na folga ali, ó Esse dois ali pro 7,700 Ali já é um gado maior, né? Os melhoram lá, 7,700 7,700, ajuda, né? Beval E aqui, Beval? Aqui é a 1,700 Um pelo outro, né? 1,700, um pelo outro, ó 1,700 Então os pequenininhos ali que é a 1,300 1,300 1,300 Aqui Aqueles quatro boi ali é meu também, ó A 9,500 aí pro senhor Ó Esses quatro boi aqui, ó Ah, sim Os boi grandes lá, ó Aqueles dois Aqueles dois Aqueles dois Ali ajuda É a junta, 9,500 9,500 É 8 caras Qualquer roubação ali, hein? Ali é a faixa de 32, a pareja Sabe quanto rouba? Sabe quanto? 280, 290 290, né? É Meu amigo aí, Beval Beval, só isso hoje, hein? Só Hoje é só isso E o contato pra galera aí Deixa eu botar aqui do povão Deixa eu botar aqui do povão Olha aí E aí, bom dia Tudo bom? Qual o preço aí? Quatro mil Quatro mil, ó Cadão grande aí, né? Quatro mil a pedida, mas tem um desconto, né? Tem um chorinho Qual o nome do senhor é? Zé Lopes Zé Lopes Olha aí Só aí, Zé Lopes Essa junta Quantas Zé Lopes essa junta? 7,300 7,300 Galera Olha a qualidade ali, ó 7,300 São mansinhas? Não Só de corda Só de corda, né? Só de corda Zé Lopes, ela também é teu? Não Não, não Obrigado aí, boa sorte, viu? Ah, vai Vamos girando por aqui Mostrando aqui a Filha do gato Tamira Ela já mostrei do Beval Vamos pra cá É, vamos pra cá, gente Olha essa junta aqui, ó Essa aqui, meu amigo João Oi 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 Essa é tua? É Tá bonita, né? Quanto, João? É... 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 O que é essa? Essa junta, qual é a arrobação? 45 45 45 arroba, ó Sai á 280, né? arroba R$ 300,00, né? R$ 300,00, né? Olha lá, esse gato buritano tá aqui O meu amigo aqui Valeu, João Obrigado, João Obrigado, amigão Boa sorte aí Alô pra Marcone Marcone Quem deu o mandão veio hoje? O mandão veio aí O mandão veio aí Ah, ela tava na frente, né? Ah, ela tava com a carroça ali na frente. Valeu, obrigado aí. É. Gente bom demais. Bem, nesse interdente tempo, o canal Por Aí Pelo Sertão vai saindo aqui da ferida do Gadak Itabira, dentro da parte do pátio. Olha o cenário. Você que esteve comigo até agora nesse vídeo, muito obrigado. A gente pede aí só que você dê um like aí no canal, se inscreva aí, comenta. O canal Por Aí Pelo Sertão, na última feira do mês de abril a Quintabira. Porta abraço aí pra todo mundo aí, pro Senhor Deus. Agora a gente vai pros curral agora. Valeu, abraços.